Fala família, mundo da manutenção, família Globaltech Brasil, família é o seguinte, estou postando esse vídeo aqui porque esse micro-ondas ele não aquece, ele não aquece nada, nada mesmo, e o que acontece? Alguns técnicos eles acabam confundindo e é normal acontecer isso, aconteceu muito comigo isso no início, isso aconteceu muito no início, que é o que? Porque a gente faz o seguinte, micro-ondas não está aquecendo, a primeira coisa que a gente faz, tem tensão no primário, entrando no trafo, no primário? Sim, beleza, já tem tensão entrando. Se ele não está esquentando mesmo tendo tensão aqui, aí já vem aquela situação, poxa, deve ser magnetron, mas primeiro vou fazer o que? Vou fazer o teste de centelhamento. Aí você faz o teste de centelhamento como a gente vai fazer agora, preste atenção. Bom, a ideia não é mostrar teste de centelhamento, a gente tem vários vídeos lá no canal Globaltech sobre teste de centelhamento. A ideia é mostrar o seguinte, o que acontece quando o micro-ondas não aquece, o micro-ondas não está aquecendo nada, simplesmente ele não aquece, ele centelha normalmente, ele produz aqui aquele arco, tem um centelhamento, o capacitor está fixado aqui no aterramento, para você ver como eu vou fazer o teste. Mas mesmo assim ele não aquece, e não é o magnetron. Essa que é o negócio, essa que é a situação, não é magnetron. Tá bom? Então segue aí para você descobrir o que está acontecendo aqui. Vou pegar uma chave totalmente isolada, isso é importante, não vai fazer esse teste se você não tem costume, se você não tem conhecimento com parte elétrica, tá? Isso é muito perigoso, deixando bem claro para você, mas presta atenção no teste aqui, tá? Então, esse aqui ele é um Brastemp, tá? Aí ó, liguei ele, né? Fazer o teste, você vai observar que ele vai produzir, você está observando que ele está, ó, ele está produzindo um arco de alta tensão normalmente. Presta atenção aí, ó. Ó, está produzindo arco. Perfeito! Se ele está produzindo esse arco de alta tensão, então por que é que o magnetron não aquece os alimentos e o magnetron está bom, né? Qual é o defeito? Veja bem, há um erro muito grande que a gente costuma acreditar, principalmente quem está iniciando. O seguinte, se eu tenho centelhamento nos bornes, nos terminais que saem do magnetron, tá? Que são esses bornes aqui, ó. Se eu tenho um centelhamento aqui, significa que a parte de alta está boa, meu problema é só o magnetron. Aí você vai e troca o magnetron. E agora, Giovanni? Por que eu estou falando disso aqui? Porque não existe um... Existe e existe, mas para nós, por exemplo, não tem como a gente comprar um multímetro, tá? Um preço acessível que consiga medir uma tensão aí acima de 4 mil volts. Um multímetro desse custa hoje em torno de 1.500, 1.400, 2 mil reais. É a média que custa. Então, nem todo mundo tem um multímetro desse para fazer o teste de alta tensão. Aí sim, com um multímetro desse aí, você sim poderia saber realmente se está gerando a alta tensão necessária para ativar aí, para poder acionar o filamento do magnetron. Beleza! Como eu não tenho, por exemplo, se eu não tenho esse multímetro aí, então a gente vai fazer o seguinte, não tem um multímetro, está gerando o arco ali, está gerando o alta tensão pelo centelhamento aqui, dá para ver, é com aterramento. E por que não esquenta? Quer descobrir por que não esquenta? Simplesmente o seguinte, se você testar esse capacitor, como eu vou fazer agora, para isso vamos utilizar um capacímetro, tá? Vamos utilizar um capacímetro. Não dá para confiar no olho. Descarrega o capacitor antes, tá? Descarrega o capacitor. Como é que eu descarrego, Giovanna? Aqui ele está na carcaça aqui, né? Você faz isso aqui, ó. Descarrega aqui, ó. Um entre um terminal e o outro. Pronto. Agora sim, ó. Agora a gente pode testar, fazer o teste. Deixa eu tentar engatar o teste aqui, para a gente ver. Porque se você fizer esse teste e ele tem capacitância, aí você pode pensar, ó. Já tem capacitância, eu vou colocar aqui em dois micros, tá? Deixa eu ver de quanto que ele é. Ele é de 0,95, ó. Ó. 0,95, tá? Então, bora. Vamos lá. 0,95, tá dando 0,93. Então, tá ruim, né? Ó. 0,94, 0,95. Se ele desse 0,80, ele ainda teria que, ele teria que acionar o filamento do magnetron, tá? Ele teria que acionar o filamento. Mas, Giovanna, o que acontece aqui? Você passa a ter um problema internamente, que é um problema no... Esse aqui, ele tem um resistor, tá? Esse... O capacitor de micro-ondas, ele tem um resistor de 10 megas. Inclusive, ele vem mostrando aqui, ó. Ó. 10 mega-ondas. Aqui, ó. Ó. Entendeu? Ele tem um resistor. Ah, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos substituir esse capacitor. Vamos substituir esse capacitor por um de... Porque a gente vai falar, ah, mas não vai aquecer. Lá ele é 0,95. Um de 0,75, ó. E esse aqui nem novo, é velhinho. Só pro teste, ó. Esse aqui é velhinho. Só pra fazer o teste, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Tirar aqui o diodo. Colocar o diodo. Esse aqui tem que dar uma apertada, porque ele é... Ele é diferente, é... Terminal mais... Mais grosso. As vezes o capacitor dá um problema... Ele dá um... Ele apresenta um defeito cavernoso que não aquece de jeito qualidade, de jeito nenhum. Tá? E aí tem que substituir. Não adianta. Cadê o diodo? Cadê o diodo? Fala que eu não é meu amigo. Cadê o diodoro? Cadê o diodoro? Cadê o diodoro? Vamos deixar ele encaixado aqui no aterramento. Vamos fazer o teste. Beleza? Vamos lá. Agora, ligar. Toma cuidado pra você não esquecer de desligar o micro-ondas. Tem gente que acaba esquecendo de desligar o micro-ondas. Esse é um grande erro e um grande perigo. Deixa eu trazer aqui pra cima... Pra gente ver o arco. Pode ficar muito próximo. Aí. Agora... Pronto. Chave. Observa aí. Observa a diferença do centelhamento. Nos dois, tá? Nos dois. Ali não tá dando. Deixa eu só trazer ele mais pra cá um pouquinho. Primeiro descarregar. Pronto. Descarregado. Trazer ele pra cá. Você já notou a diferença. Com esse... Com esse centelhamento, com esse arco aqui, eu consigo armar o Magnetron. Perfeitamente. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. É que... O tamanho do arco aqui, do Magnetron, ele vai influenciar aqui no trafo, ó. Normalmente, agora a gente vai fazer o teste. Aqui não precisa nem de... 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 outra coisa. A gente vai fazer o teste com água aqui, pra gente fazer... pra gente ter a noção. Descarregar, viu? Descarregar, viu? Sempre descarregar. Tá? Descarregou, tem certeza que descarregou. Nunca descarrega o capacitor. Entre um terminal e outro, tá? Ele tá totalmente carregado, você vai descarrega entre um terminal e outro. Não faz isso. Procura fazer o seguinte, ó. Encosta... encosta aterramento com o terminal e aterramento com o outro. Aí pronto, ele vai dar aquela fasquinha lá e descarregou. Só um telefone aqui, rapidinho. Então, vamos ligar. Ligando aqui o Magnetron. Tá? Aí vou colocar um pouquinho de água, tá? Pra você ver a diferença. Eu nem fiz teste no primeiro lá, porque... Com aquele tamanho daquele arco ali não ia acontecer nada, entendeu? Ele não tava armando o Magnetron, não tinha como. Agora a gente vai fazer um teste, pra ver o que acontece aqui, beleza? Vou fazer um teste aqui de 30 segundos. Deixa eu ver aqui. Ó, o Magnetron acabou de armar. Entendeu? E ele não armava antes. Acabou de armar. Vamos ver aí como é que vai. Ver se vai esquentar nossa água. Pronto. Vou descarregar antes de abrir, porque... Tá muito próximo aqui da... Apesar de pouco tempo, ó... Olha a fumaça aí, ó. Tá vendo? Tá? Ó, quase ferve. Ó, o vapoio. Tá certo? Então é isso aí. É isso aí. É isso aí. Queria mostrar pra vocês isso aí, porque tem gente que... Vai medir o capacitor. Ah, ele tá com capacitância ok. E não tá em custo dos terminais pra carcaça. O que acontece? É um defeito interno. Né? Ele apresenta um defeito interno. Aí se a gente observar aqui, ó... A gente observar... Esse capacitor... Eu acredito que é a questão do óleo, ó. O capacitor tá seco. Não tem óleo. E é uma das piores marcas de capacitor, ó. Por incrível que pareça. Nunca tive sorte com esse capacitor aqui, ó. Ó, o capacitor tá seco, ó. Provavelmente seja isso. Entendeu? Eu ainda vou abrir um capacitor desse pra ver realmente o que tá acontecendo. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Vou abrir pra ver. Ó, capacitância tá o quê? Ele não tem... Ele não tem curto dos terminais pra massa, pra carcaça. Entendeu? Eu vou descobrir o que tá acontecendo. Tá? Vou abrir. Vou fazer um vídeo abrindo um capacitor desse. Nessa situação pra descobrir o que foi que houve. Tá bom? Um abraço, tá? Deixa teu like, deixa um comentário. E vamos avante. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.